Salve, salve galera! Beleza? BR Play again aqui E vamos dar sequência na nossa série detonada de Shenmue 2 No vídeo anterior a gente tinha conseguido uns golpes, aberto umas conquistas E hoje a gente já tá começando aqui a carregar os livros, né? Só que pode ver que eu já errei logo de cara Então a gente vai terminar de carregar isso aqui pra gente dar sequência na nossa série aqui Então a gente tem que descobrir o paradeiro daquela carta, né? O que isso significa no caso, né? Mas enquanto isso vamos só trabalhar aqui E assim que eu terminar de colocar todos os livros aqui pra mim ganhar mais um pergaminho Eu terei o dia disponível pra mim tá indo descobrir sobre a carta lá Então eu vou dar um pequeno leve e corte aqui Bom, tá tendo um leve cutscene aqui, ó Ela vai me oferecer um pouquinho de chá Eu vou agradecer, tudo mais, né? Então ela vai me dar um golinho aqui, turma E ela vai me oferecer de novo e eu vou falar que não, ela vai ficar meio chateada E aí eu vou pedir de novo, né? No caso, ó lá Quer outro? Ela vai falar, não, é bom Bom Quer outro copo? Não, estou bem, ok Ela vai ficar meio triste, ó Aí você vai acabar pedindo mais um, ó lá Bem, só mais um Tá lá certo Agora ele vai falar que ela lembra com o gatinho dela lá No caso, o gatinho lá do primeiro Shei Mui, né? Que morava perto da casa dele lá Que a menininha cuidava lá Você me lembra alguém? Sério? Um gato, ó Um gato? Tinha um gato perto da minha casa Ela vai ficar brava aqui, ó Ficou brava Mas também comparando ela com um gato, mano Falando que ela lembra um gato lá Aí é sacanagem, né, turma? Bom, então a gente vai continuar aqui Mesmo que a gente falte levar dois A gente consegue ganhar um pergaminho lá, turma Mas eu quero é levar tudo, na verdade, né? Quero que... Ai, ó Acabei me distraindo aqui Mas não tem problema, não Então vamos lá levar o restante Bom, turma A gente conseguiu trazer aqui Faltou um no caso só E já vai dar o meio-dia, ó Mas não tem problema, não Ele nos agradeceu Falou que a gente terminou E amanhã a gente vai continuar, né? E até mais Até mais, então Bom, agora a gente tá livre aqui Pra descobrir aqui sobre Aquela carta que a gente encontrou no vídeo anterior Então a gente vai pra uma loja lá Daqui a pouquinho Que é assim que a gente pegar o Pergaminho, né? Como ele quer? Ah, instruções mais altas É, teve um bom trabalho Alguma coisa assim? Sim, aqui O que é isso? É um livro de movimento Use e pratique É o Parti Mantens Combo Obrigado Bom, a gente já pode aprender Já mais um golpe aqui, né, turma? Então agora a gente vai sair do Templo de Mamua Bom, vamos só dar uma olhada aqui No golpe, né? No caso Vamos lá A gente tem que aprender o bem já Opa, tá aqui pra cima Ué, será que é um dos que a gente já tinha? Ah não, aqui, ó Ele aqui Ó, aprendido Ó, esse golpe aqui Beleza A gente aprendeu bastante dos golpes Então a gente Vamos lá pra loja de Pra coleção de antiguidade De penhores Alguma coisinha Ah, coleção de antiguidade Ó Coleção de penhores Então vamos lá pra loja de Coleção de De antiguidades Então a gente vai vir pra cá, né? Aí a gente vai virar A nossa primeira esquerda aqui, ó Turma E vamos virar a direita Que é o caminho mais perto E não é longe também, né? Onde vai ficar Então a gente vai vir pra cá, ó Ó É aqui, ó No collection antiquis Que é a coleção de antiguidades Então a gente vai entrar aqui E vamos falar com esse rapaz aqui Ah, com licença Venha Você sabe... Olha lá Tá mostrando, né? É um chawan, né? Que é... Ou seja Ele é um código Pra comunicação dos artistas marciais, né? Dos artistas marciais Perguntou se sabe mais alguma coisa E ele disse que não Que ele escutou isso da Gui Shang Ah, é a Gui Shang Ah, é a Gui Shang Ah, lá Da... Da... Do apartamento de Wanchi É o primeiro lugar que a gente foi Quando chegamos aqui, né? Ele escutou o dela Ah, entendido? Obrigado Então agora a gente tem que encontrar com ela Então... Opa Vamos vir pra cá Sair, né? No caso a gente vai sair E vamos seguir aqui em frente Ainda voltando, turma Cadê? Ah, não Já vamos subir aqui Pera aí Agora eu... Pera aí Que eu tô perdido Não é subir não, turma Vim aqui, ó, turma Ah, eu me perdi aqui, ó A gente vai vir aqui E vamos Vim pra cá, ó E agora a gente vai voltar lá pra... Pro sul de Carmaim, né? Então aqui a gente vai entrar aqui, ó Beleza Ah lá Na rua sul de Carmaim Então a gente vai vir pra cá Ah... Eu... O antia apartamento Se eu me engano é aqui, ó Vou vir pra cá Vou virar aqui É isso mesmo, ó Pra mim não me perder muito Da onde eu tenho que ir, né? Senão eu vou acabar me perdendo, né, turma? Então a gente vai vir por aqui mesmo, ó Aqui, ó O antia... Beleza Vamos lá procurar Entrar lá na... Bater na porta dela lá Esse... Esse apartamento aqui 101, ó Com licença Guishan Guishan Oh, é você Olá, Guishan Eu tenho uma questão Você sabe o que é isso? Onde você encontrou? Na livraria de... Na livraria de... Do templo de Mamu No templo de Mamu? Sim O que você está esperando? Entre Sete-se Agora ela vai falar pra gente Sobre o que que é, né? Vai vir aquela... Aquele código lá do começo Lá do... Primeiro Shenmue lá, né? Que fala lá Camaradas Nove Dragões Tudo mãe Terra-mãe Essas coisas, entendeu? Aí tá falando sobre o que, ó Esse é o Chawan E esses carácteres Esses carácteres Estavam escritos na... Na carta para o meu pai Ó, olha lá, ó O year Que é terra, né? Ó Dragão e camaradas Aqui Ó, camaradas é personagem Dragões são as ações Os copos são as posições Correspondentes aos... No caso, aos escritos ali, né? Então, aí vai mover da terra Acho que não é da terra Vai mover do... Coisa até o... Camarades Aí vai mostrar isso aqui, ó E o que é isso? Provavelmente é... Uma marcação dizendo que você é amigo De WandaZoo Amigo de WandaZoo lá Ela vai mostrar pra gente Como que é Primeiro Memorize a posição Ok Aí a gente vai poder usar isso Tudo mais E quem for amigo de WandaZoo Vai vir aqui Conversar com a gente No caso, a gente vai usar isso Em vários lugares Que tem, né? Casa de chá Restaurante Onde tiver movimento, né? Então, agora a gente vai Ter que fazer isso, ó Ó Vamos mover para o topo, né? Agora a gente vai pegar o segundo Da direita aqui E pra baixo, ó Pronto Aí aqui a gente conseguiu Ó A gente vai tomar um chazinho, né? E ela tá falando Que se Várias Fórmulas de você fazer ali Só que se a gente fizer uma errada Pode ser perigoso demais Então a gente não pode esquecer Dessa forma aqui, né? No caso E isso é bom, né? A gente não pode esquecer Eu entendo Muito obrigado Então agora a gente vai embora Turma Bom Embora Modo de dizer, né? Turma Tem um lugar aqui Que a gente pode Tá indo A gente vai lá no Mamubispo, né? Que é uma casa de chá A gente vai pra lá agora E a gente vai usar essa Esse escopo aqui Pra gente se encontrar Com alguém No caso, né? Bom A gente só vai se encontrar Mais tarde Né? Então Vamos aqui Vamos virar aqui, ó Turma É Eu só tenho que lembrar Onde que é o Bispo Mamubispo lá Deixa eu ver Se eu me engano É pra cá Mamubispo China Chop Eu acho que eu acabei passando Ou não Vamos ver, turma Se eu passei Eu vou voltar aqui Mas eu acho que Eu não passei, não Aqui, ó Mamubispo Né? Então é aqui Que a gente tem que vir, ó A gente vai vir aqui, ó Ah, eu posso fazer O sinal aqui Então vamos tentar, né? Ok, eu vou começar Então vamos sentar aqui, turma E vamos fazer o sinal Então a gente já tinha memorizado, né? Então é esse o primeiro Agora aqui pra baixo Pronto E agora é só a gente esperar, turma Esperar, esperar e esperar Não tem mais o que fazer A gente espera, ó Todo mundo foi embora E vai vir apenas o cara ali O chefe do lugar E nos dá uma carta aqui O que é isso? Deixou aqui para você Espere no Come Over Guest House Na casa No caso, esse lugar Que a gente vai esperar, turma É lá na onde A gente alugou lá Que a Joy No... Como fala? A Joy falou pra gente, né? O bom que tu aproveitar Tá aberto Que a mulherzinha abriu ali Né? Então vamos voltar Vamos pra lá, então, turma Então a gente vai voltar tudo E vamos lá No nosso apartamento Lá Onde a gente alugou No hotel, né? Apartamento não No hotel, né? Então vamos voltar O bom que A gente tá seguindo Novamente aqui A... A história, né? Do game A gente só saiu no episódio anterior Pra gente conseguir uma graninha E comprar os pergaminhos No caso, né? Mas aí É... A gente voltou agora E vamos seguir em frente Fazer tudo que for necessário aqui Pra gente descobrir algo Sobre o Landi Sobre o Wanda Azul E a pista certa Pra gente Descobrir o real motivo Da morte do pai, né? E se a gente vai se vingar Ou não, né? Então a gente vai vir aqui, ó Voltar tudo, ó É uma caminhada, mano E o bom que tipo assim Agora a gente Tem a opção Que dá pra gente Esperar E a hora passa mais rápido E não fica tão parado No tempo aí Moscando, né? Até dar a hora certa Que a gente chega no apartamento ali Eu já vou dar um save game ali também Que já vai ser bom A gente salvar lá Então vamos vir aqui, ó Então vamos, ó Chegamos aqui Agora a gente vai vir salvar Eu vou salvar por cima Acho que por cima desse Não, por cima desse Que é mais antigo, ó Então salvei aqui Agora a gente pode entrar, turma Agora é só aguardar Ele vai aparecer aqui, ó Da carta, ó Então beleza Aqui não tem muito o que fazer Então É só esperar Então agora a gente vai esperar As horas que tá passando ali Deu o horário certo As sete horas da noite E aqui ele está sentadinho ali Esperando ali E o telefone agora vai tocar, hein Aí começou a tocar Cara, muito lerdo pra atender, cara Eu não sei como ele tá me cobrando aqui Não me cobrou, né? No caso, os dois dias Que eu não vim pra cá Quer dizer, ela teria que pagar, né? Mas a minha mochila tá aí, né? Assim espero, né? É E é pra você Olá Eu vi o sinal, tchau Tá procurando um anda azul? Vem até o parque Manmo Park? Yeah Vem agora Então vamos pra lá, né, turma Bom, beleza Agora a gente tem que ir pra Manmo Park lá O parque Manmo Então a gente vai vir pra cá, turma A gente vai fazer sempre no mesmo caminho Vai sempre voltar e vir pelo mesmo caminho aqui Uma hora ou outra a gente muda uma rua ou outra Mas não tem por onde fugir, né? O caminho é esse Tudo vai dar sempre no mesmo local Sempre a gente vai ter que voltar Tirar mais informações Pra ver novamente os personagens que a gente viu no começo do game E assim vai indo, né, turma Então a gente vai vir aqui, ó Vamos continuar vindo aqui, ó O parque aqui provavelmente deve estar fechado Não, ainda está aberto Achei que estaria fechado Eu poderia ir direto por aqui Mas eu vou vir aqui, ó Porque aqui a Guixang vai nos ensinar um golpe, turma Então esse aqui é mais um movimento dos bons aqui Que a gente precisa, né Pra gente continuar abrindo as nossas conquistas aqui do game Aqui ela vai estar treinando, ó Normal Ó Não é fraca não, hein Ah, é você Esse é o estilo Chen Tai Chi? Jaiman me mostrou Jaiman? Pelo movimento Deixa-me ver Aqui? Agora? Ok Ah, a palma de ferro Movimento de Jaiman Que? Estilo Tai Chi Ela vai mostrar o estilo dela ali, ó E ela vai nos ensinar aqui também Como fazer aqui no caso, né, turma Esse movimento é chamado Heimblow Você quer aprender? Sim, eu gostaria Sim Então agora ela vai nos ensinar Ela vai fazer o movimento na gente aqui, ó Aqui, vamos Aqui, vamos Olha lá Venha forte, mano Ei, criança Finalmente encontrou você Mesmo tempo que eu mereço Brother Faça as horas Agora ela vai pedir pra gente usar esse golpe Que ela acabou de mostrar pra gente No rapaz, né Então é uma boa hora pra gente praticar O movimento aqui no podente E pra fazer o movimento, turma A gente vai apertar a seta pra frente, né Triângulo... é... Y e B junto, né Ou Triângulo e Bolinha Se tiver com controle de Playstation, né Então a gente vai deixar ele vir aqui E vamos fazer isso Ó Pronto Só isso, ó Já era Já conseguimos fazer Olha lá Já acabamos com ele Com apenas um golpe E dominamos a técnica também Isso foi ótimo, né Não foi bom Foi ótimo Os caras ficam com medo lá Ai, caraca Nada mal Obrigado, Guishan Mas ainda não está perfeito Sim, né Olha lá Aprendemos mais um golpe, turma Olha lá E após a gente aprender mais um golpe Um golpe, turma Antes da gente dar continuidade aqui na série Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito E até a próxima Falou E fui